O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, o Tonzeira, enquanto nós estávamos jogando o CS ali, pipocou na tela o alerta. Tonzeira ganhou na sal alumínio uma M9 Gama Doppler. E diz ele que depositou 40 dolinhos. Primeiramente, já vou desmascarar o menino. 30 dólar. Achei que eu ia pegar no pulo do gato. Não peguei foi nada. 32 dólar mesmo. Tem umas opções de troca aqui sinistra, hein, papito? Eu acho que você deve estar esperando alguém anunciar esse M9 aqui mais barato, né? Pode demorar um pouquinho. Na verdade, eu acho que ninguém vai anunciar esse preço, não. Só se é algum maluco. E se fosse você, trocava logo para você não ficar naquela angústia. E se fosse tu, vou dar uma minha opinião sincera. Eu lançava essa Butterfly Slaughter, se tu gostar de Butterfly, ou a Carambite Doppler. Não tem erro. São duas skins perfeitas. Ah, ele depositou 22 dólar e depois 10 dólar. Foi com esse depósito de 10 dólar que veio ela? Eu depositei junto. Ah, foi seguido. Provébile Fair 9998. Nossa, cirúrgico Provébile Fair. Se viesse 99979 e não terminasse com 8,5 pelo menos, era flip de 390 dólar, o que estava bom pra caralho, óbvio. Foi, tipo, na bita pra conseguir a M9. Vai de Carambite aí, Saulinho. Carambite? Bela escolha, irmão. Saulo, como que eu faço pra conseguir aquela cairança mais barata? Bom, tem como alugar ela por 12 reais na Steam, né? Mas eu acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. O bagulho é você juntar uma grana e comprar ela mesmo. Uma testada em campo pra ficar legal. 367 reais. Você junta a grana e compra ela. 367 dividido por 13 reais que é pra alugar. São 28 semanas você ficar com ela. Quando você aluga a skin, ela não fica pra você. Você não consegue vender nunca. Então vamos lá, Saulinho. Se eu comprar essa AK e for revender, eu vou perder um pouquinho, né? Talvez você perca um pouco caso a skin dê uma desvalorizada. Mas se você alugar duas semanas, você já vai ter gastado o que você iria perder comprando a skin. E ela você fica muito mais que duas semanas. Mano, você fica a vida inteira se você quiser com ela. Chegou a Karambit. Nova de fábrica. Ih, ele já até aceitou, pô. 11.305 reais. 33 doll ele depositou, galera. Mano, muito top a Karambit, irmão. Parabéns. Você vai pirar jogar com ela. Pela sua frase, você deve estar com a intenção de vendê-la num futuro próximo. Saulo, eu vou jogar um bom tempo com ela. Vou vender sem pressa, porque ela não tende a se desvalorizar, né? Doppler. É muito difícil desvalorizar a Doppler. Porque a Doppler é uma das skins mais líquidas que tem. Só que aí que tá. Ah, Saulo, é uma skin de 10 mil, 11 mil reais. E ela é líquida? Sim. Ela vende fácil. Só que, é claro, pelo preço aqui no Brasil, demora um pouquinho mais. Agora, se tu bota num site gringo pra vender num preço bom, não dura um dia. Por exemplo, se tu bota no Market CSGO aqui, que é o site de venda do próprio CSGO, né? Não dura um dia. Num precinho bom, não dura um dia. Mano, ele depositou 33 dólares. Já ganhou uma Karambit Doppler de 11.300 reais. Que ainda tem 118 dólares. Eu vou depositar de presente pra ele 200 dólares. Pelo conteúdo que ele gerou aqui pra nós. Usando o cupom CALVO, é claro. Saulo, então, se eu vender uma faca no Market CSGO, eu consigo vender pra minha... Eu posso mandar o dinheiro pra minha Binance? Pode? A única coisa que você tem que ficar atento na hora de sacar, é na rede que você vai mandar a grana. Por exemplo, se você for sacar em USDT, você tem que olhar a rede lá na Binance. Tipo, é a rede do Detherium lá. Você tem que colocar a mesma rede pra não dar blei-blei. Mano, vamos lá. CSGO.net, cupom CALVO, 30% de bônus. Eu depositei 200, entrou 260, tem 378, que é o dinheiro dele. Então, a diferença aqui são 118 dólares. Esses 118 dólares eu não vou mexer, que é a grana dele do troco da carambique. Eu vou atrás agora pra ele de uma luva. Mas, especificamente, uma Handwrap Scobalt Skulls. Difícil, difícil. Mas eu vou tentar. Saulinho, pode fazer o conteúdo. Uso 118. Ai, meu Deus. Bom, só quero essa Handwrap Scobalt Skulls pra tu. Só isso que eu quero. Ai, paga, por favor, paga. Pô, não veio nenhum 90 e alguma coisa até agora, pô. Paga, Luvinha. O inscrito já fez uma puta de uma cagada sinistra. 33 doll virou uma meme 9 gama doll. Agora, nós tá fazendo um bagulho mó na moral. Se não pagar essa luva, é um escaralho, CSGO.net, porra. Paulo, você tinha que esquipar Red. Ah, mas se eu esquipo Red e paga, eu ia ficar, porra, mó bad, né? Paga! Porra, já tava ficando tristão, mano, né? Não tá disponível a luvinha, não, pô. Deixar ela guardadinha aqui mesmo, né? Depois você vem e vai solicitando até ela tá disponível. Tem 117 dólares ainda. Será, tonzeira? Que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Meu Deus! Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, tonzeira? Saulo, como faz pra aparecer esse case ótimo? Todos os mods do CSGO.net. Você tem que colocar a nossa extensão, irmão. É só você vir no nosso canal do YouTube, por exemplo. Em qualquer vídeo, na descrição dele, tem aqui extensão Profit Helper. É o segundo link que tem. Aí você adiciona a extensão no seu navegador. Paulinho, depositei 25 dólar hoje e tirei duas facas na Saulo Mini. Últimas 10. É, não conseguimos mais nada no Saulo Mini, não. Vocês veem como que não é facinho, não. Ele que teve, porra, uma sorte cabulosa. Agora eu vou abrir as caixas gratuitas dele. Hoje nós ganhou uma luva na caixa grátis pra um inscrito, velho. Tá disponível também. Melhor ainda, porque eu não queria pegar essa AWP mesmo. Coloquei ali achando que ia perder, pô. Deixa eu ver um bagulho da hora pra ele. Isso aqui vai vir veterana de guerra. M4 Player 2. Mano, tá lá, velho. Vamos solicitar a luvinha de novo, pessoal. Não vem? É, não tá vindo, não. Mas, irmão, não vende, não troca, não faz nada. Só vai solicitando ela até ela vir mesmo. Parabéns, viu? Sinistro. Vamos fazer o cálculo aqui agora de quanto que profitamos pra ele. Essa Handwraps About Schools vale a bagatela de 1.772. E essa M4 Player 2 vale 268. 2.040 reais. Foi o que nós profitou pra ele. Agora, ele profitou isso aqui. 13.345 reais. Com um depósito de 32,93. Os 200 dol fui eu que coloquei pra ele de presente. Qual que é o código no CSGONET? Calvo! Olha pra minha cara que você vai saber o código. Irmão, vocês tem noção de que, tipo, se ele fosse... Eu não tô falando... Porra, não é pra comprar skin, é pra postar no CSGONET. Não é isso que eu tô falando, não. Eu tô... Tipo, se ele fosse comprar skin, ele ia comprar uma M4A1S Hyper Beast. Aí ele falou... Ah, não. Vou abrir Saulo Mini. Ele saiu com uma porra de uma Carambit Doppler. Saulo, ele depositou skin, nem depositou no Pix. É mesmo? Caralho, mané. Ele depositou uma CZ, um Agente, uma AK, uma AUG, uma Teco Teco, uma 12, uma Neguev, uma M249. Não é possível isso, não. Ele trocou um monte de merda numa Carambit Doppler, porra. Melhor trade impossível. Impossível então, mané. O menino escamou o CSGONET. Ele meteu isso e pediu em troca pro CSGONET uma Carambit Doppler. CSGONET olhou, caralho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove em troca de uma. É dentro. Caralho, surreal, pô. Mano, vocês lembram do inscrito que ganhou também na Saulo Mini? 20 mil reais, ganhou duas M9 Gama Doppler. Tem até vídeo. O maluco meteu 100 caixas e saiu com duas... Foi duas Carambit. Ele depositou caixas no CSGONET e ganhou 17 mil reais em skins. Uma Carambit Doppler e uma Tiger Tooth. Skin pay 25 doll e depois ele colocou 1,50 no Pix. E olha como a Carambit Doppler valorizou em quatro meses, irmão. Em quatro meses atrás, ela tava 8,426. Hoje, a Carambit Doppler está 11.305. Tipo, valorizou 3 mil reais em quatro meses. Valor Steam não conta, pô. É valor Steam por valor Steam, irmão. Óbvio, não dá pra comparar valor Steam e valor no Pix. Agora, se há quatro meses atrás era 8 mil na Steam e hoje é 11 mil na Steam, a gente tem uma valorização na mesma plataforma. Então, se valorizou na Steam, valorizou no Pix também, entendeu? É a mesma proporção. Saulo, clica no desde o início. E esse cara que vendeu uma por 56 centavos? E essas mulas que venderam por 4 mil real? Achando que o mercado de skin tava caindo. A galera acha que o mercado de skin vai acabar do dia pra noite e sai vendendo igual umas mulas. E aí, a galera pergunta, porra, Saulo, como que tem gente que faz muito dinheiro com skin? É só ficar comprando dessas mulas. Compra das mulas que você faz muito dinheiro. Bom, guys, é isso. Bonzeira amassou, depositou um monte de skin. S.Gonete aceitou a proposta em troca de uma Carambit Doppler. Parabéns, irmão, de verdade mesmo. S.Gonete, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Palmas pra você. Tchau, 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 tchau.